Eu sei também só tem o que passar Há dias que vem, só vem E dias que vão, só vão E eu sei também só tem o que passar E era mara, beira, ira, maravilha, solidão É para quê? E para quem estou? E era mara, beira, ira, maravilha, solidão